5 da tarde, Hora de Brasília, imagens ao vivo agora da Bolsa Eletrônica Nasdaq. O índice Dow Jones chegando ao fim do dia praticamente inalterado, SP500 queda leve 0,09%, Nasdaq baixa de 0,4%, mas esses são números preliminares. Ainda nessa edição você vai ver o fechamento e os destaques do dia. A agência Moody's eleva a nota de crédito brasileira.